Salve galera, aqui quem fala, é o Darkton, episódio de Ark e Ice E bom galera, hoje nessa jornada vai nos levar direto para o Pântano Porque lá tem algumas criaturas que eu quero adicionar a minha coleção Eu estava fazendo uma contagem e eu fiquei muito feliz porque está faltando pouquíssimas criaturas Para completar essa coleção aqui e eu poder organizar ela por completo Se eu não me engano, a partir de hoje vai faltar apenas 3, 17 criaturas por aí, tá bem pouco mesmo Em algumas delas eu já até tenho como domesticar, porém tem que aguardar um momento Nós temos que pegar aqui, eu não sei se eu deixei aqui já os balmes Ou se eu coloquei no caixote, acho que eu coloquei no caixote Eu tenho aqui uma boa quantidade de balmes que eu já vim aguardando para esse momento E hoje provavelmente vai ser o ponto final do Pântano Porque as criaturas que me faltam lá são apenas 5, exatamente, tá? E eu preciso pegar aqui também munição, o rifle, tem que levar o que mais? Eu não vou levar nenhuma cela porque eu vou congelar as criaturas, tá? Aqui, eu não vou levar nenhuma cela, eu vou ter que levar também elemento Provavelmente eu não vou levar muita coisa não, tá? Porque como eu não vou levar cela para me montar já que eu vou congelá-las Eu estou com apenas um slot de domesticação Eu tenho que resolver isso urgentemente, tá? Falta no que aqui? Alimento, né? Pois é Todas elas são carnívoras e eu tenho duas quibos das criaturas de hoje Hoje eu vou domesticar algumas criaturas lá no Pântano que me faltam Porém, tem algumas coisinhas que eu tenho que fazer antecipadamente Como eu disse para vocês, eu tenho aqui 39 barra 40 domesticações E eu tenho que eliminar um pouco de criatura E o que eu posso eliminar aqui é os alossauros Porém, eu tenho que dar 100% de imprinte em alguns bebês antes disso Eu vou pegar aqui já um pouco mais de cenoura e até mesmo algumas quibos As quibos que eu posso ter feita é a de escorpião e a de cats Eu vou só confirmar aqui A de cats eu tenho A de escorpião eu não tenho feita Será que eu não tenho feita ou eu não fiz porque eu não tinha material? Vamos ver aqui É, eu não fiz porque eu não tinha material Eu tenho apenas um ouviu de escorpião aqui, como vocês podem ver Então a quibos de escorpião eu não vou ter para domesticar Eu vou levar apenas a quibos aqui de cats Afinal de contas, ela é a mais importante E vocês vão ver que ela é a mais importante daqui a pouco Vamos pegar aqui já o elemento Eu já peguei tudo, tá? Como elas são carnívoras, é bem fácil matar as criaturas lá mesmo no pano Então eu vou pegar a carne prime, a carne normal e alimentá-las, tá? Então vamos lá O que eu preciso pegar aqui é apenas 6 elementos Eu vou levar 6 porque nunca se sabe se eu vou encontrar uma criatura a mais Porém, conforme eu vou andando com vocês ali Eu vou explicar quais eu já tenho que nós encontramos lá no pântano Porque eu tenho muitas que encontro lá no pântano já na minha coleção Eu espero que eu não domestique nenhuma repetida Porque isso é um problema O material para fazer o tec-teleporter Eu já tenho aqui O que está faltando é o polímero orgânico Porque eu não fiz a caverna rara do gelo ainda, tá? Seria até uma boa oportunidade De eu colocar o teleporte lá perto do pântano Já que eu estou indo para lá E um dos locais que eu quero colocar o teleporte é lá, tá? Bem próximo do pântano Só que é um pouco mais à frente Eu vim aqui nesse porto Para mim ver se eu consigo remover aquela cama premium Que eu coloquei ali no plencio sal Caso eu não consiga remover aquela cama Eu vou ter que fazer uma cama normal e colocar em cima do Ketson Eu vou levar o Ketson comigo Já para isso mesmo, eu conseguir dormir Hum, não dá para tirar Eu conseguir dormir e pegar algumas criaturas na pata Como vocês sabem, a Argentaz tem limite de criaturas Ela não consegue pegar criaturas medianas Já o Ketson, ele consegue pegar criaturas medianas E até mesmo criaturas de pequeno porte Nós temos uma criatura que ela é bem peculiar Bem peculiar mesmo Que é o Dimetrodon ou Dimorfodon Eu sempre me confundo nos nomes, tá? Essa criatura, ela é pequena Porém, a Argentaz não pega apenas o Ketson Hoje provavelmente será o último ou penúltimo dia Que eu vou utilizar o Mosasauro Desta maneira aqui, tá? Então, Makers Então, hoje provavelmente será a última ou a penúltima vez Que eu irei utilizar o Mosasauro desta maneira E provavelmente eu tenho que quebrar essa parte de cima Aqui do Mosasauro Porque eu não vou conseguir jogar as criaturas Por esse alçapão aí, né? Por essa porta gigante O pântano que nós iremos visitar hoje É o pântano perto da ilha dos herbívoros Porque é o local mais fácil de entrar com o Mosasauro Até mesmo de conseguir pegar as criaturas na água Então eu vou fazer aqui rapidamente uma cama Eu tenho a BP feita Tenho aqui a BP feita Então eu vou fazer uma cama Voltar pra cá Colocar o Ketson pra seguir E partir com o Mosasauro Não vai ser nada fácil Pronto Cama posicionada aqui no Ketson já Acabei retirando o colar que estava no Mosasauro Colocando aqui no Ketson Pra ele ficar um pouquinho mais rápido Já que ele vai continuar me seguindo E o Mosasauro é muito rápido na água Vai ser bem tranquilo pra mim dormir em cima do Ketson Então não tem problema Eu vou levar o Ketson Porque eu consigo olhar as criaturas com a luneta Atirar também de cima do Ketson E como eu disse pra vocês Pegar algumas criaturas na pata do Ketson Porque outras criaturas não conseguem O problema mesmo vai ser Que eu vou ter que andar um pouco devagar Isso aqui eu vou deixar pra mim quebrar Quando eu estiver já mais próximo lá do pântano Vou ter que quebrar tudo isso daqui E refazer No caso não refazer Vou ter que quebrar né Pra ficar tudo lindo Essa parte aí Pra as criaturas caírem aqui dentro Acabamos de chegar aqui ó No pântano E já está anoitecendo Demorou até que bastante Porque o Ketson Ele mesmo que está com o colar Ele não é tão rápido Então eu tenho que ficar parando pelos locais Pra não conseguir trazer o Ketson até aqui Esse local aqui é um local que é perigoso Porque as criaturas vão atacar o Mosasauro Até mesmo algumas criaturas ali como o Sark E outras delas vão atacar Isso aqui ó É o que eu vou fazer Eu vou aproveitar E pegar as criaturas assim ó Como o Ketson ele é gigantesco Ele consegue colocar metade do corpo dele dentro da água A única parte do Ketson que interfere É a barriga Eu consigo Vou testar né Se eu consigo colocar aqui Já caiu Hum vai dar ruim Certeza que vai dar ruim Então O Ketson Ele só vai forçar Eu desmontar dele Quando ele bater a barriga na água Mas quando ele coloca Apenas as pernas dentro da água Não tem problema Então eu vou conseguir pegar Todas as criaturas dentro da água Com tranquilidade E trazer-a pra cá Como eu acabei dizendo O Mosasauro vai ser constantemente atacado Aqui tem piranha Tem sarco Olha só o Dimetrodon Aqui tem piranha Tem sarco Tem tudo que pode atacar aqui O meu Mosasauro Até as criaturas da terra Pode vir E atacar ele aqui Já que ele está na margem Então vamos começar a quebrar tudo aqui Dormir E colocar aqui Portas né Pra eu conseguir equipar Nesse local Olha só Acabei de dormir E refazer aqui A nossa armadilha Eu coloquei portas Por tudo Porque O Kapsus Conseguiu sair Pela vaga Então eu tive que colocar portas Ainda bem que eu quebrei tudo Que eu precisava quebrar E o material Deu praticamente certinho Faltou duas portas ainda Pra eu completar aqui Eu completo essa área Como vocês podem ver Então essa aqui É a nossa nova armadilha Acabei dormindo aqui E já está dia E agora finalmente Nós podemos começar A capturar as criaturas Vocês podem ver Tem até um sapinho Aqui já próximo da margem Eu quero tentar capturar ele Assim que ele pisar na água Nós iremos fazer Tipo uma rede de pesca Assim ó Na sorte Peguei alguma coisa Peguei ó Até eu fiquei surpreso Então Vamos lá Esse já é o primeiro Eu não me lembro De ter domesticado o sarco Tá É por isso que eu vou Domesticar ele Primeiramente Eu estou um pouco curioso Porque R940 Eu estou um pouco curioso Porque Como eu dormi aqui Em cima do Ketson Eu estava aqui nessa área Será que essas criaturas Que estão aqui próximas Elas estão com a fome 100% zerada Cara Acho que essa aqui É a primeira vez Que eu faço esse teste Dormindo em uma grande altura Que eu estou sobrevoando Com o Ketson Se as criaturas vão Ou não Fica com fome Como é nível baixo É esperado Que ele caia fácil Eu queria pegar Esse sapinho aqui também Que está bem fácil Assim que ele pisar na água Eu vou pegar ele Vamos lá O sarco já desmaiou aqui É bem tranquilo Derrubar ele Meu rifle é muito forte Vamos ver Hum Isso é muito interessante Eu vou pegar aqui Um pouco de carne Eu até tenho um pouco de carne Inventada e joguei fora Aqui tem um pouquinho Ah Isso é muito interessante Porque comprova Que até em certas alturas Ainda A criatura fica com fome Nossa primeira criatura Que de hoje Já está praticamente Domesticada Domou? Ainda não Olha só Está atacando alguma coisa Eu quero congelar ele Porque se eu não congelar ele Eu não consigo domesticar Nenhuma outra criatura Ele está com a vida aqui Um pouco baixa Provavelmente ele tomou dano Para alguma criatura Que está mordendo aqui Um mosasauro Isso aqui provavelmente Deve ser um boi Porque nós estamos muito alto Comparado a água Vamos recuperar aqui O máximo de vida possível Porque se não tiver a vida cheia Eu não consigo congelá-lo Vocês podem ver Está 40 barra 40 já Completamente vermelho Então já vamos aqui Aproveitar e congelar Caso as domas estejam 40 barra 40 A domesticação Não é finalizada Então se eu não me engano A domesticação Não é finalizada Então não adianta Tentar domesticar 41 criaturas E depois congelar Porque não dá certo Finalmente congelado A nossa primeira criatura Aqui no pântano O nosso objetivo é Dimetrodonte Ou Dimorphodonte Diplocallus Sapo E Caprosuchos E como o sarco já pegamos Falta apenas aqui O Caprosuchos O sapo E também Outras criaturas Que eu vou falar para vocês Eu vou utilizar o Ketzel Como praticamente Uma rede de pesca Como aqui nas margens Do pântano Sempre tem criaturas Não vai ser difícil Bem provável que não seja Porém Pode ser também Alguma coisa Estou atacando aqui Um mosasauro Peraí É um Caprosuchos Cara Será que eu Será que eu vou conseguir Pegar ele? Cara Se ele está aqui Perto do mosasauro Significa que Será que ele está Com a fome vazia Será que ele está Com a fome vazia? O rage Da cama Não é tão grande E pelo que eu pude ver Até mesmo Eu sobrevoando Dormindo As criaturas ficam com fome Isso é algo que eu realmente Não tenho testado ainda Se ele já estiver com fome É até bom Que eu não preciso utilizar O balme Opa Driblou né Enfim Se ele já estiver com fome É até bom Que eu não preciso gastar Um balme com ele Mas caso não esteja Não tem problema também Vamos ver primeiramente O nível Que eu não pretendo Mesmo tirar todas Níveis acima de 200 Ah cara Já caí 140 Por esse cara Esse aqui realmente Parece uma bolsa A textura da pele dele É uma textura totalmente Diferente do outro Calma aí Aguentou até que muito Eu não esperava Que ele demorasse Tanto assim Para cair Não está com a fome vazia Então vai lá Um balmezinho Ah Acabei de me lembrar De uma coisa Que é essencial E eu me dei muito mal Talvez Eu não trouxe Como vocês podem ver Narcótico Nem biotoxina Então isso é um problema Cadê o sapo? Tem que ficar de olho Provavelmente ele entrou na água Por que isso é um problema? O dimetrodonte É a criatura aqui no ar Que mais cai Entorpecimento Com a velocidade Absurda Aquele bicho É insano A velocidade que aquilo cai Não tem como aguentar Se não tiver narcótico Ou biotoxina O sapo está aqui? Ah, o sapo está aqui E agora vamos lá Operação pesca Tentar pescar esse sapinho aqui Dentro da água Porque é a única maneira Que nós temos Enquanto isso O capro susto vai domesticando ali E vai ser um longo processo Cara, está muito difícil Pescar ele Utilizando o cat O que eu vou fazer? Deixar ele bravo E pegar assim Por que? Piranha não pega com o cat Só apenas ele Vai dar certo? Deu... Não Ah, deu Deu certo Cara, ele estava fugindo bastante Eu vou jogar ele aqui mesmo Eu espero que ele não bata No capro susto Ah, peguei no ar Espero que ele não bata No capro susto Domando O que vai atrapalhar um pouco Mesmo que eu não importe Muito com eficiência Já que eu vou congelar eles mesmo Apenas para a coleção Eu não importo com eficiência Ainda bem que o topo dele Vai ser pouco Porque ele é nível baixo Minha armadura é boa Calma aí Espero que ele não bug E morra por conta... Pronto Por conta disso Vou até aproveitar e ver Quantos por cento já está, né? Capro susto Ele deve estar praticamente domando já É, praticamente domando Então vamos ver como é que está o sapinho aqui Se ele está com fome ou não Completamente zerada a fome do sapo Então vamos colocar aqui carne Nossa, cara Que sapo lindo Definitivamente Esse aqui é o sapo mais lindo que eu já vi Eu quero até ver o gênero dele Olha só Preto Rosa E também branco Meu Deus Infelizmente é nível baixo É impressionante, né? Umas criaturas mais belas Que nós encontramos no Arquimobile São todas nível baixo É impressionante Criaturas nível baixo Parece que vem com a beleza extraordinária Mas são inutilizáveis, né? Vai domesticar aqui já Porque ele estava com fome Impravelmente porque eu dormi aqui perto dele Cara, isso é incrível Eu não esperava que as criaturas Que estavam perto de mim Ficariam com fome Porque eu dormi no céu Olha só Uma criatura simplesmente lindíssima, cara Definitivamente esse aqui é o sapo mais belo que eu já vi Não tem erro Eu vou ter que congelar ele Mas pelo visto está com pouca vida Será que as criaturas estão domesticando E tomando dano de alguma criatura? Alguma coisa está acontecendo Não é normal que as criaturas domestiquem E fiquem com a vida tão baixa assim, tá? Olha só Cara, se fosse um pouco mais forte Eu não iria te congelar Eu iria te utilizar Definitivamente Mas eu vou ter que congelar Ah Poxa Tem um capra o susto aqui, ó Então, calma aí Tem que recuperar a vida aqui o mais rápido possível Para domesticar o capra o susto Senão eu não interromper em nada Meu Deus, eu não sei se eu ia me esquecer disso Ah, agora vai Oxe Caramba, até o congelamento é bugado Isso na plataforma Acho que eu vou colocar carne, né? Para finalizar a domesticação É, para ser mais rápido Eu tinha até me esquecido disso Que já estão as domesticações cheias, cara O Lacoste vai domesticar aqui já O crocodilão Dessa vez assim não vai virar bolsa Por sorte sua Porém Vai virar picolé Cara Foi até que bem tranquilo pegar essas criaturas Porém Elas realmente seriam as mais fáceis de encontrar e capturar Qual é o problema de hoje? Primeiro Eu disse para vocês que o Dimetrodonte Pronto, domesticou O Dimetrodonte, né? Nós temos que domesticar ele Porém Eu quero encontrar um nível baixo Mesmo que eu vou utilizar o Balmy Tem que ser nível baixo Porque eu esqueci a Biotoxina E também Esqueci O Narcota Cara, esse bicho é muito lindo Isso aqui, por incrível Parece, não tomou dano, tá? Então Não é toda criatura que toma dano aqui na plataforma Quando o Doma Acabei de perceber isso Então Aparentemente Quando as criaturas domesticam Deve ter algum bug Que elas tomam dano Por conta que deve ter alguma criatura Aqui embaixo Mordendo O Dimetrodonte Como eu não trouxe nada Para deixar ele dormindo Tem que ser nível baixo E a outra criatura Que nós vamos ficar hoje Também é realmente um problema Que é O Diplocaulus Essa criatura É bem chata de encontrar Ela não tem Tantas aqui no pântano Nem é porque Ela é rara Mas é porque Ela morre Simplesmente Ela morre Com facilidade Então vamos lá Fazer uma longa busca Até encontrar Ou o Dimetrodonte Que também não tem muito Pelo pântano Ou o Diplocaulus Nível 20 Nossa Esse aqui é o primeiro Que eu encontrei Nível 20 Calma aí Como eu disse para vocês Ele não aceita Ser pego Pelas Argentavis Apenas Pelo Ketzel Eu vou ter que limpar Aqui essa área Pois é Aqui no pântano Nós temos Algumas criaturas Que eu já tenho Como Baryonyx Dimetrodonte Ou Dimofodonte Que é aquele bichinho de ombro Que também habita O pântano E outras áreas Nossa Errei de novo Será que aquele bicho Está morto Esse é o cadáver Que eu olhei E achei que estava vivo Vou ter que dar uma olhadinha Nisso Se isso é o cadáver Ou não Vou tentar pegar Na verdade Se for o cadáver Não dá para pegar Nós temos Baryonyx Nós já temos também O Dilo Peguei Baryonyx Dilo O Palácio Eu não tenho Porém Eu não pretendo pegar ele aqui Ele tem na Redwood também Então eu vou pegar ele na Redwood E nós temos outras criaturas Que nós temos aqui No pântano Como Raptor E outras criaturas Eu já peguei Então são em torno de 7 A 10 criaturas Que nós temos aqui no pântano Espécimes de criaturas Que eu já tenho Já tenho não Dentre elas Eu já tenho algumas Então O que está me faltando É o Dimetrodonte Está ficando noite Como vocês podem ver Mais uma vez Está ficando noite Porque demorou muito Procurando aqui criaturas Eu não achei até agora O Diplocallus Eu vou ver Só checar o nível dele Eu não Encontrei até agora O Diplocallus Eu procurei Muito Mas muito mesmo É nível 20 Está tranquilo Eu vou ter que dormir Perto desse bicho Para ele ficar com fome Depois colocar o Balmy E as Kivor E sim Isso aqui não é precaução É obrigatório Vocês vão ver Como esse bicho Cai topor Rápido Eu não encontrei Nenhuma Sinidária Por aqui E até agora Eu estou procurando O Diplocallus O Diplocallus é uma criatura Que não é tão grande E que fica sempre Nas margens Ou dentro da água Como estamos no pântano A água é turva Tem muita vegetação Então eu estou tentando evitar Ir para a direita do pântano Sempre olhando aqui na esquerda Que é um pouco mais limpo Mais clean Para me tentar encontrar Olha, acabei de achar Nível 250 Cara É nível muito alto Mas é o primeiro Que eu vi até agora E como é o primeiro Que eu vi até agora Eu vou pegar Eu não vou esperar Não sair da água não Pelo amor de Deus Como eu disse para vocês Aqui no pântano É muito densa a água Ele sempre fica Dentro da água Ou nas margens E não é tão fácil De encontrar Ele não é considerado Uma criatura rara Ele não é considerado Uma criatura rara O problema dele É que ele sempre morre E toda vez que ele spawna Ele sempre morre Então não é porque Ele não é criatura difícil Ou fácil de pegar Ele sempre morre Quando nasce É por isso que tem Tão poucos Dessas criaturas no pântano Não é uma raridade Encontrar ele Ele até tem muito no pântano Mas ele sempre morre Por facilidade O que eu vou fazer Eu vou capturar ele E vou continuar buscando O nível mais baixo Porque nível 250 É um nível muito alto Que eu não quero domesticar Vamos dormir aqui já Infelizmente Eu não encontrei Nenhuma criatura Mais nenhuma Diplocaulus E agora É só derrubar Ambos Domesticar E congelar Primeiramente Eu vou começar Pelo mais complicado Para vocês entenderem A questão Dessa toda Minha precaução Até mesmo Dormindo Para ele ficar com fome Vocês não tem noção Do que é a velocidade De cair de topor Vocês vão ver agora Esse aqui É o bichinho Que ainda por cima É muito exigente Vamos derrubar ele aqui Ele não tem topor alto Ele não tem Porém Ele Como ele Drena muito topor Ele não cai Isso me dá Olha só Dá para vocês verem Eu derrubei agora Calma aí Calma aí Olha só Derrubei o bicho agora Olha o topor do bicho Indo embora Tá com fome 100% de fome Olha só Acho que duas Ficiente Foi Dormindo esse cara Com sucesso E agora vocês entendem Esse aqui É a criatura Que mais cai de topor Em velocidades Extremas Nenhum giga Que cai muito de topor Chega nesse nível De velocidade Vocês entenderam isso? Esse bichinho aqui Ele só pode ser pego Pelo Kettle Ele tem uma habilidade Bem interessante Que é servir Com ar-condicionado Porém tem que ter Mais de um Porque apenas um Ele vai chocar Apenas ovos Pequenos E talvez médios É importante Que vocês coloquem ele Na auto-perambulação Para ele funcionar E ele funciona melhor No gelo Porque no gelo Tem até o controle De temperatura Porém em qualquer local Ele funciona Ele é muito ruim De curva Como vocês podem ver Ele é uma criatura Que eu sempre me confundo No nome Dimetrodonte Ou Dimofodonion Dimofodonte O outro É o de ombro Que o nome é bem parecido Porém esse daqui É outra espécie Totalmente diferente Esse aqui Definitivamente Era a minha maior preocupação Aqui no pântano Porém agora A Vila Picola Congelado Meu Deus É bem bugado Isso na plataforma Tudo Na plataforma É muito bugado Definitivamente tudo Até congelar Na plataforma É bugado Dormir Congelar E finalmente A última criatura Eu não encontrei Nenhum Além desta Nenhuma É por isso É por isso É por isso que eu vou Esticar Em nível Tão alto Eu preferi Economizar Balm Mas pelo visto Não vai ser possível Ele é uma criatura Bem interessante Com algumas habilidades Bem curiosas Pronto Está desmaiado Já Eu vou até ver Se o Keto Tem alguma Prime Porque eu matei Tanoboa Matei Sarko Então provavelmente Acho que Tanoboa Eu não matei Vem cá Então acho que Provavelmente Deve ter alguma Prime aqui Eu facilitar Um pouco Não tem A domesticação Vou colocar o Balm E agora É só aguardar Aqui Vou ir para o monoscópio Se eu queria É para domesticar O sapo Se não me engano É o sapo Vou colocar aqui O Balm E agora É só aguardar Essa aqui É uma criatura Que tem algumas habilidades Bem interessantes Ele tem algumas habilidades Bem interessantes Que é disponibilizar Oxigênio para você Para montar nele Não precisa de cela Porém Só é possível Montar na água Ele é uma criatura Bem interessante Não vou dizer bela Porque também é exagero É como se fosse um sapo Que queria evoluir Para tubarão Mas parou no meio do processo É praticamente Uma xalote Ele é bem interessante Olha só a pele dele Como é Realmente Ele parece que É uma junção De um tubarão Cabeça de martelo Misturado com um sapo É bem complicado Essa criatura Até mesmo Parece uma salamandra Porém É melhor não tentar explicar Apenas observar Como eu disse Não vamos exagerar Desencrever Uma bela criatura Mas é uma criatura Interessante Peculiar Talvez exótica Mas É Para nossa coleção E olha só Domesticado com sucesso Até que ficou nível alto E essa criatura Como eu disse para vocês Ela é bem interessante Eu quero mostrar para vocês Qual a habilidade Que ela tem Como vocês sabem O sapo Ele tem a habilidade De causar topor Com uma linguada E até mesmo Farmar É sério isso? E até mesmo Farmar Arrascimento Já o capra o susto Ele consegue pular Em grandes distâncias Até mesmo causar um dano E pegar criaturas pequenas Na boca Essa criaturinha aqui Ela consegue te dar oxigênio Como eu disse para vocês E te fazer nadar um pouco Mais rápido no mar Porém Nós temos alguns contras Que vocês vão entender Já já Das 5 criaturas Que eu domestiquei hoje Apenas essa Precisa de um pouco Mais de demonstração Para vocês As outras Eu acabei explicando Para vocês Como funciona O ar-condicionado Ambulante Que nós temos aí Que é o de Demofodonte E nós temos também O sarco Que tem alguns ataques Interessantes Capro Sushos E também nós temos O sapo Para explicar para vocês Como funciona Então são todas as habilidades Que apenas explicando Vocês já conseguem Compreender Como funciona Porém Esse carinha aqui Ele é bem curioso Eu quero mostrar ele Para vocês Calma aí Mergulha Vem cá Não vai não Olha só Apareceu aqui O símbolo de cela Como vocês podem ver Que antes não aparecia E agora Ele está me dando oxigênio É por isso Que a barra de oxigênio Dele é tão alta Olha só Ele vai me dando oxigênio Enquanto Eu estou montado nele Ele até consegue Causar um pouco de dano Porém o dano é bem baixo E ele tem pouca vida Então ele morre facilmente E não é para combate A criatura realmente Para locomoção Ele te ajuda um pouquinho Na velocidade Dá um pouco de oxigênio E também Opa E também Te ajuda aí A se locomover Pelo mar Como eu disse Essa aqui é a criatura Que unicamente Precisava de uma explicação Um pouco maior E finalmente Nós temos mais 5 criaturas Para a nossa coleção Então é isso galera É o vídeo Ficando por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comente Compartilha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.